Eu sei que me fez o querer, que minha paixão não é a você Obrigado, mulher no sábado, você é no mal, você é no mal E o mal é pra você, que me fez o querer Eu já tenho foda, menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito fácil que quer de mim iluminar o meu coração Eu vim sentar gostar assim, vou ser aqui, pra eu conseguir tudo Nossa, essa parede eu não falasse, nossa, vai de cedo eu não falasse Vou fazer o respeito de amor Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fiz o amor já O nosso destino já está traçado Amores, amores, tudo empurrado A vida é para as crianças, difícil de entender Mas com o que o amor se fez Quem me dera aterrecer a sua mãe E assim, o que o amor se fez O meu amor se fez O meu amor se fez Amores, amores, tudo empurrado O meu amor se fez O meu amor se fez Eu já estou Amores, amores, tudo empurrado